A maneira pela qual a legislação observa, vê a criança e o adolescente é a partir do estatuto. A partir do estatuto, o adolescente e a criança passam a ser sujeito de direitos. Isso é fundamental para a caminhada que o estatuto vem desenvolvendo desde a sua implementação. Ou seja, na perspectiva de observar o adolescente e a criança enquanto sujeito de direitos, qual é a leitura que você faz disso? A leitura que nós temos é uma leitura bastante objetiva, quase que uma leitura óbvia. Ou seja, nós observamos que o Estado tem a obrigação de garantir àquelas crianças e adolescentes os direitos que lhes são inerentes. Os direitos que são necessários para que eles possam ter o seu desenvolvimento completo. E que direitos são esses? É quase como o alimentar, ou seja, o que nós temos aqui? Nós temos o direito à educação. Hoje, nós temos no Brasil o direito à educação, ele é universal e é gratuito. Se nós observarmos há 30 anos ou um pouco mais, não se pensava na obrigatoriedade, na universalidade do direito à educação. Recentemente, nós tivemos também a universalização do direito à pré-escola. Na idade, na faixa etária de 4 e 5 anos, o Estado também tem a obrigação de oferecer para essas crianças vaga para que possam ter acesso à escola. Ainda não temos a universalização da creche e da pré-escola, mas nós caminhamos para um implemento significativo do mundo de vagas. E eu não preciso dizer, todos nós aqui trabalhamos com essa ideia e sabemos muito bem da importância do direito à educação. Da mesma forma, o direito à convivência familiar, o direito à saúde, que também é universal, que também é gratuito, através do sistema SUS, e que muita diferença fez no curso dessa pandemia. Nós temos o direito à profissionalização, que também está sendo trabalhado e precisa de um incremento. E tantos outros direitos que estão positivados no estatuto e que o Estado tem a obrigação de proporcionar para as crianças e para os adolescentes. Ainda na linha da garantia dos direitos, eu destaco um dispositivo constitucional que o estatuto reprisou, que é a doutrina da prioridade absoluta. Vendo, não diz apenas que a criança e o adolescente têm prioridade, mas ele destaca que essa prioridade precisa ter o conteúdo de absoluta. É uma prioridade adjetivada. Quer dizer, o Estado tem que dar absoluta prioridade no que se refere para crianças e adolescentes, no que se refere à formulação e à implementação de políticas públicas visando a garantia desses direitos.